A 11ª Semana dos Orgânicos continua até 31 de maio. Uma série de eventos, como feiras e debates, estão sendo organizados em todo o país para divulgar alimentos produzidos sem agrotóxico e pesticidas químicos. Rui já foi professor, enfermeiro e metalúrgico, mas agora como produtor de alimentos orgânicos, ele diz que se encontrou profissionalmente. Há cerca de 20 anos, o agricultor familiar conduz uma propriedade no município de Magé, no Rio de Janeiro, onde aprendeu a cultivar seguindo os ensinamentos dos pais. Na minha propriedade, eu trabalho com agricultura parcialmente sombreada e com árvores da Mata Atlântica que me dão a quantidade de nitrogênio que eu preciso, que são as chamadas plantas leguminosas. Elas retiram o nitrogênio do ar e repassam para o solo, ou seja, com isso eu estou economizando o adubo, o esterco. O sucesso desses produtos é garantido no circuito carioca de feiras orgânicas como essa, que acontece toda quinta-feira no bairro da Urca, Rio de Janeiro. Durante a Semana Nacional dos Alimentos Orgânicos, os organizadores do circuito aproveitaram para divulgar cartilhas e folders com informações sobre esse tipo de produção. Porque é muito mais interessante, muito mais inteligente, você gastar dinheiro, grana, com alimentação e não com remédio. Existe aí uma vontade muito grande de que as pessoas adoeçam. E você comendo um alimento saudável não tem nada melhor. No Brasil, a agricultura orgânica segue leis específicas para garantir a confiança dos consumidores. Para ter certeza que um alimento brasileiro é orgânico, basta procurar por este selo aqui, conseguido pelos produtores por meio de uma avaliação feita por instituições credenciadas. O processo para obtenção do selo pode ser feito de duas maneiras, todas com o apoio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A primeira é o sistema participativo, em que os agricultores orgânicos se reúnem e contam com o apoio de um grupo para avaliação de conformidade para emitir o selo. A segunda maneira é uma auditoria paga feita por uma empresa privada ou por uma empresa pública. A lei ainda permite que um produto sem selo seja certificado como orgânico, quando a venda é feita diretamente, ou seja, quando o consumidor conhece o agricultor. Não precisa ter o selo, né? Você pode, no ponto de venda, como acho que vocês viram ali, você ter uma declaração da entidade que aquele produtor está registrado e cadastrado. E todos os produtores têm que estar cadastrados no Ministério da Agricultura. O site para consulta e mais informações aparecem aí na sua tela. Obrigado.